Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosena Jatobá e, assim como vocês, eu estou ligadíssima no Festival Innova Klabin em casa, festival que reúne centenas de especialistas para falar sobre inovação com propósito. Agora é hora de conversar com o diretor de UX Lab em engenharia corporativa de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, a TOTOS. Para eles, a criatividade é a melhor ferramenta para solucionar necessidades de negócios. Seja muito bem-vindo, Fábio Girardi. Tudo bem, Fábio? Olá, Rosana. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a Klabin pelo convite. Estou muito satisfeito de poder falar aqui com vocês. Eu estou sem máscara, estou na minha residência e acredito que a gente tenha um bom bate-papo aqui pela frente. Com certeza, Fábio. Eu queria começar nosso bate-papo repercutindo o que significa UX Lab, UX Design. UX significa User Experience. Nós, dentro da TOTOS, temos um laboratório de User Experience contendo pessoas e profissionais com um olhar específico ao design, de como efetivamente a gente habilita e concebe soluções baseadas em design para os nossos clientes. O que a gente nota ao longo do tempo é que o design sempre teve associado àquela ideia de um produto pela aparência dele, um produto ser atraente, ser convidativo. Mas hoje a gente sabe que a concepção é totalmente diferente, né? É como o Steve Jobs diz, não é o que se vê, o que se sente, é como funciona. Então explica para a gente como que a gente chegou nesse momento dessa transformação da concepção do que significa design. Legal. Esse é um bom ponto, Rosana, porque efetivamente quando a gente pensa em design, a gente, no caso de software especificamente, a gente pensa em User Interface, se a gente pensa na tela, por exemplo, naquela aparência daquela solução, mas ao nosso ver o design é exatamente a concepção de algum produto, ou de como aquele produto efetivamente vai resolver uma dor ou um problema do nosso cliente. Mas para falar um pouco de design, de como a gente chegou nisso, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, na linha de tempo da própria TOTOS, né? E de como a gente habilitou esse olhar ou essa construção com design, né? Então, alguns anos atrás, especificamente a partir de 2014, nós escrevemos um manifesto interno dizendo que as pessoas deveriam estar no centro das nossas soluções, né? E a partir disso a gente entendeu que uma abordagem baseada no modelo ágil conseguiria efetivamente nos habilitar de como colocar as pessoas no centro da discussão. É isso que fala design também, quer dizer, se a gente pensar numa solução que não é para a pessoa, a gente não está fazendo nada, digamos assim, né? Então, a partir de 2014, a gente começou a estudar o modelo ágil de como ele poderia funcionar. A TOTOS é uma empresa grande, né? A maior produtora de software da América Latina. E nós temos equipes de desenvolvimento, né? Temos uma complexidade razoável. Então, a gente adotou uma abordagem de ir transformando as equipes no modelo ágil ao longo do tempo. Mas, efetivamente, a gente trabalhou nesse modelo a partir do ano de 2017. Por que isso? A TOTOS mudou sua sede, ela construiu uma nova sede que a gente chama de Sêneca, na zona norte de São Paulo, 65 mil metros quadrados, onde o padrão arquitetônico foi pensado no modelo ágil. Então, por exemplo, dentro do Sêneca não tem salas, não tem paredes, né? São grandes lajes onde todas as equipes ficam dispostas junto com a sua estrutura de gestão. Então, um diretor, diferente do modelo anterior, ele não tem uma sala, ele está junto do seu próprio time. Assim como os gerentes, assim como os coordenadores. Então, o Sêneca nos habilitou exatamente a levar uma abordagem de ágil para os nossos times. E a partir disso, né? De a gente desconstruir o nosso modelo hierárquico, construir baseado no modelo ágil, a gente começou, obviamente, a olhar melhor para os nossos produtos, olhar melhor para as nossas atividades e ter efetivamente um ganho maior com inovação. Onde a gente conseguiu habilitar, nos últimos dois anos, uma capacidade maior de olhar para o design. Para você ter uma ideia, o que o ágil nos habilitou ao longo do tempo, somente no último ano, sem um aumento expressivo de pessoas, ou sem aumento de pessoas, nós aumentamos nossa capacidade produtiva de inovação em 50%. Então, quer dizer, só o modelo de gestão nos permitiu exatamente começar a acelerar a nossa capacidade de inovação. É claro que foi uma construção ao longo do tempo, como eu disse. Começamos com olhar em 2014, com uma habilitação de cultura e de espaço a partir de 2017, e 2019, 2020, agora 2021, colhendo frutos maiores. Especificamente no tema de design, de como a gente tem habilitado tudo isso, através do X-Lab, é exatamente disseminar essa cultura do design. É exatamente de entender o problema, de entender que existe uma dor, e de como nós, com uma equipe diversa, com uma equipe multidisciplinar, conseguimos dar um remédio ou uma solução para essa dor. Então, esse é o nosso objetivo dentro do X-Lab. Interessante você dizer, Fábio, que entender a dor, entender o problema, o que a gente não observa quando se fala em startups, porque quando você fala nesse ambiente de inovação, o foco está muito na solução e não no problema. E aí eu cito, por exemplo, o caso da NASA, que teve a maior dificuldade quando mandou os astronautas para o espaço, eles não tinham uma caneta para os astronautas registrarem lá no relatório o que eles estavam observando. Então, eles não pararam para perceber que era importante, para solucionar aquela questão, pensar no problema. É isso que vocês fazem? Exatamente, porque, de novo, o diferencial é a experiência. Se nós estamos num mundo complexo, num mundo competitivo, o que vai diferenciar é exatamente a experiência. Só que para diferenciar via experiência, via o X, nós temos que entender efetivamente qual o problema. Quer dizer, se a gente não entender o problema, que solução a gente vai dar se a gente nem sabe qual o problema? E para entender o problema, tem que trazer as pessoas para dentro dessa conversa. Então, é essa abordagem que a gente pratica dentro do X-Lab e dentro de toda a nossa estrutura de design. Quer dizer, nós temos um laboratório, um centro de excelência dentro da companhia, mas nós temos designers nas distintas linhas de produto. Nós temos um portfólio de mais de 300 produtos, mais de 150 esteiras de produção de tintas, e nós temos designer ao longo desses produtos, exatamente para fazer esse olhar. Muito mais que olhar, é fazer a escuta. Porque não adianta a gente olhar se não escutar. Então, muito mais. A gente tem que escutar, tem que entender efetivamente qual é essa dor, tem que pensar em soluções para essa dor, e o que a gente gosta de dizer que são soluções adaptativas. Quer dizer, a gente parte, muitas vezes, para um modelo conceitual. Muitas vezes, quando vamos pensar num software, a gente tem soluções que a gente desenvolveu no ano de 20, não somente baseado em software, mas vamos pensar em software para tentar trazer para o concreto. Vamos imaginar uma tela, por exemplo. Então, quando a gente está pensando num protótipo, a gente não desenha a tela efetivamente no software. A gente, por exemplo, pode desenhar a tela no papel, e pode fazer toda a navegação no papel, e pode dizer, recortar uma cartolina, dizer que aquilo é um smartphone, e ir para a rua e ir trocando esses pedaços, dessa tela de papelão na rua, para sentir como que aquelas pessoas estão enxergando aquela solução. E, a partir disso, você escuta quais são os insights, e retrabalha nessa solução, até chegar num protótipo viável, que aí, sim, a gente valida novamente com um conjunto de pessoas, e aí pode ir para uma linha de construção de software efetivamente. Então, é de como a gente concebe, de como a gente testa, e de como efetivamente depois a gente produz. Para quê? Para, obviamente, na primeira produção, naquela primeira entrega, você entregar algo efetivamente que soluciona essa dor, entregando algo que soluciona essa dor, você tem um ganho de custo, ou uma assertividade em qualidade muito grande. Quer dizer que, muito além da questão visual, vocês utilizam o design como estratégia do negócio. E aí eu te pergunto, como é que você avalia hoje a situação das grandes empresas, que normalmente estão ainda com aquelas estruturas muito rígidas? Existe um movimento, uma receptividade maior para o design? Eu acredito que sim, Rosane. Existe sim esse movimento, existe sim esse caminho. Por exemplo, todos nós fomos afetados no ano de 20, em função da pandemia. Então, imagine que um continente nosso de pessoas implantam software, implantam no cliente. Da noite para o dia, do dia 18 de março, para o dia 19 de março de 20, nós deixamos de ir para o cliente. Abrimos um projeto excepcional em design, olhando como nós poderíamos, a partir desse fato, fazer entregas remotas para o nosso cliente. Então, o design olhou exatamente por isso, em duas semanas, e construímos uma nova abordagem de como a gente poderia entregar para o cliente. No nosso olhar, não. Chamamos os clientes que estavam afetados também por isso, e construímos uma forma de como a gente faria essa entrega, que tem rodado até hoje, essa forma, e nos trouxe ganhos de margem, nos trouxe ganhos de produtividade, exatamente com esse olhar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é um caminho. Obviamente, nós construímos esse caminho a partir de 2014. Nós estamos há seis anos nessa abordagem. Nós tínhamos uma abordagem de design anterior a isso, na verdade, o X-Lab nasceu lá em 2012, dentro da companhia, mas tinha um olhar mais sobre o software, propriamente dito. De 2014 para cá, que a gente conectou o Agile, começou a conectar todas essas partes, a gente habilitou mais. Então, eu acredito que todas as companhias, sejam mais tradicionais ou não, mais conservadoras ou não, vão passar por esse caminho, ou estão passando por esse caminho. Porque todas elas querem endereçar melhor o mercado, e todas elas querem entender o melhor do seu cliente. Senão, caem naquela taxa de mortalidade das próprias startups. Aquelas que não entendem a dor do cliente, não vão sobreviver. As grandes companhias também estão fazendo isso. Então, é um movimento natural do ponto de vista de gestão, e do ponto de vista de como traz as pessoas para gerar inovação. A inovação, ela tem muito a ver com a capacidade, ou com a diversidade das pessoas que estão nessa conversa. Então, quer dizer, quanto mais diverso a gente consegue trazer para essa conversa, maior o potencial que a gente tem de inovação. Porque a gente traz diferentes perspectivas e diferentes olhares para o mesmo problema. E juntando todos esses olhares, todas essas perspectivas, a gente consegue fazer um produto muito melhor. E isso é um princípio que se aplica a toda a cadeia corporativa. Um ambiente diverso, sem dúvida, é aquele que traz o maior fomento à inovação, não é, Fábio? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Há movimentos dentro da TOTS, por exemplo, muito consistentes do ponto de vista de inovação, muito consistentes do ponto de vista de diversidade, inclusão, que tudo isso está conectado. Não adianta a gente falar, eu estou na indústria de software há 32 anos. Então, hoje ela é muito distinta de 32 anos atrás, ou de 30 anos atrás. Não adianta eu falar de uma solução se eu não tenho essa dor. Quem tem a dor são as pessoas, e quem tem a dor é essa riqueza da diversidade. Então, é por isso essa importância. Não adianta a gente pensar numa escuta, ou num olhar, se a gente não traz isso para escutar. Se a gente fica cercado dentro do nosso quadrado, por assim dizer, ou dentro daquele nosso modelo hierárquico, por assim dizer, eu não estou dizendo que é uma anarquia, não estou dizendo que não existe gestão. Existe gestão, mas o modelo é mais horizontal. E nessa horizontalidade, a gente consegue exatamente trazer essa diversidade, trazer essa escuta, e pensar em soluções melhores. Bem, você citou um dado interessante de startups que não vão adiante, talvez porque não coloquem, de fato, o foco no problema e apenas na solução. E eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, 70% das startups fecham antes de completar 20 meses. Vamos olhar o outro lado do balcão. Queria que você trouxesse para a gente exemplos de empresas que se deram bem, porque estão baseadas exatamente no UX Design. A TOTS é uma delas, recorrentemente tem crescido em função disso, habilitando cada vez mais design dentro da sua estrutura. Então, posso dizer com muita tranquilidade, muita certeza, que foi um passo muito assertivo. Nós temos números operacionais que nos mostram que a nossa qualidade de produto tem melhorado, que a nossa capacidade de inovação, como eu disse no último ano, sem aumento de pessoas, aumentou a nossa capacidade em 50%. Então, são indicadores que nos mostram isso. Mas, acho que um grande exemplo icônico é a própria Apple, que foi o começo da nossa conversa com o Steve Jobs. Quer dizer, ela é um ícone de inovação, é um ícone que as pessoas amam, ou grande parte das pessoas amam o produto e tem um olhar muito próximo daquilo que efetivamente pode ser a necessidade da pessoa. Lá atrás, o Steve Jobs disse que ele queria que a tela do smartphone fosse um touch, que as pessoas tocavam ali para poder navegar. E os engenheiros disseram que aquilo era loucura, não tinha como fazer isso numa tela de 7, 5, 12 polegadas. E não era loucura, era uma visão, exatamente de colocar uma estratégia, de enxergar um design, uma concepção, e ir lá na frente em função disso. Mas a gente tem, obviamente, outras empresas. Um estudo recente, no ano de 2019, para começo de 2020, conectou 2.200 empresas em 70 países, fazendo essa pergunta do design. Somente 5% tem design enquanto estratégica. Outros 40% dessas empresas, desse conjunto de 2.200, estão ainda na interface visual. Seja na tela, seja numa embalagem, seja num design de roupa, alguma coisa assim. Então, veja, tem um caminho muito grande de a gente pegar esses 5% das companhias e dizer o quanto que design é importante. Por quê? Porque as pessoas, se a gente olhar em cada um de nós, a gente espera uma solução para nós. Quer dizer, cada um de nós quer ter, essa é a beleza do smartphone. Cada um de nós tem um smartphone diferente. Por quê? Eu tenho um conjunto de apps que, com certeza, é muito diferente do seu conjunto de apps. E isso faz com que cada smartphone nosso seja diferente. Então, eu quero dizer que cada pessoa quer enxergar uma solução para ela. E o design tem essa capacidade de efetivamente construir uma solução para aquela pessoa. nós queremos isso. Cada vez mais nós importamos em algo próximo de nós, o quanto isso está impactando nas nossas vidas, o quanto isso está impactando na vida dos outros, sobretudo no contexto atual, no contexto de mundo atual, o quanto nós nos importamos com o outro, nós nos importamos com a natureza, como nós importamos com as empresas, com a saúde de cada uma delas. Então, acho que isso é muito importante. E design, efetivamente, no seu olhar mais heurístico, ele efetivamente traz, o mais abstrato, efetivamente, ele traz esse poder e essa capacidade. A gente tem assistido a um boom de UX design, mas me parece que ainda é um conteúdo de nicho, mais restrito. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para a nossa audiência, as pessoas que se interessaram por esse tipo de conhecimento? Dicas, que mecanismos, que ferramentas que você indica para se aprofundar mais nesse assunto? Nós temos, obviamente, aquela capacitação formal, digamos assim, com cursos em vários institutos que formam essas pessoas. Por exemplo, a minha equipe, eu trouxe um pouco de diversidade, minha equipe é bastante diversa. Ela não é só composta de designers por formação. obviamente, eu tenho designers industriais, eu tenho pessoas da moda dentro da minha equipe, eu já tive dentista por formação dentro da minha equipe, então eu quero dizer, o olhar, ele é diverso, basta a gente querer trabalhar com aquele tema. Mas sim, tem capacitações formais que formam pessoas orientadas a design, tem capacitações de abordagens, por exemplo, design thinking é uma abordagem que a gente utiliza muito, dá um Google com design thinking que vai achar uma série de materiais, sejam eles pagos, sejam eles abertos ou gratuitos, e do ponto de vista de formação, gratuito também tem muita formação, a internet, ela é riquíssima nesse sentido, a gente, é claro, tem muita informação, isso é um outro problema, mas obviamente, a gente fazendo os filtros, a gente consegue trazer muita coisa, o próprio Xlab tem um canal que se chama Medium, é uma plataforma onde a gente escreve artigos, que no Medium tem um canal do nosso Xlab, que a gente sempre, toda semana, a gente publica algum artigo dizendo um pouco sobre o pensamento do design, mas o mais importante, ao meu ver, é exatamente o pensamento, quer dizer, aquela pessoa, ela tem que estar aberta, digamos assim, desprovida das suas amarras, a partir do momento que a gente vai escutar, a gente tem que deixar de lado, digamos assim, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, exatamente para vestir um pouco o calçado do outro, a roupa do outro, e a gente entender efetivamente como aquela dor está doendo naquela pessoa para a gente pensar numa solução, então, eu acho que enquanto pessoa, a gente deveria sequer trabalhar nesse sentido, ou na verdade em qualquer área, é desprover exatamente dos nossos conceitos para poder enxergar um pouco a amplitude de questões que a gente tem de como a gente pode tratar no bom termo cada uma. Fábio Girardi, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso festival, um abraço para você e até uma próxima oportunidade, Fábio. Muito obrigado, Rosana, obrigado aí a Clabin pelo convite, fico muito agradecido e muito satisfeito, em nome da TOTS, agradeço muito e sucesso a todos nós, que todos nós cuidem, boa saúde a todos, muito obrigado. Muito bem. E você que está assistindo ao festival em Nova Clabin em casa, continue com a gente, conectados por ideias inovadoras e com propósito. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.